Olá pessoal querido, aqui é D.B. Romerich, professor de música aqui de Canoas. Hoje eu comprei uma Digitech Element, que é um pedal que tem vários efeitos, várias distorções e tal, e ele é bem compacto. Então eu testei, acabei de testar os 100 efeitos de fábrica, fiz uma frasezinha musical para cada efeito de fábrica, então vou mostrar para vocês. Confira aí então o teste que eu fiz com o pedal da Digitech Element. Pessoal, essa é a caixa que vem aí, Element Guitar Effects Processor, da Digitech. 11 12 12 13 14 Gostei! 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 Amém. 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 Pessoal então esse breve teste que eu fiz para os efeitos de fábrica desse pedal, do Element, da Digitech. É um pedal bem compacto, tem vários efeitos. efeitos, penso que o custo benefício vale a pena, porque ele tem vários efeitos que tu pode usar, tu pode usar até 8 efeitos simultâneos, e o pedal gira em torno de 400 a 500 reais no mercado, e penso ser bem útil para quem quer tocar em estúdio, fazer gravações mais simples, que exijam vários efeitos misturados, que não queira trabalhar com muito volume de pedais, não queira levar um efeito separado para cada pedal, então acho que vale a pena bastante, e o valor em torno de 400 e 500 reais é bem acessível, e é bem funcional eu ainda não testei ela com a banda, não testei em estúdio, mas logo posso trazer novidades sobre quando a gente vai tocar com a banda, junto com a banda e tal então era isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiram clique aqui embaixo no curtir, compartilhe com os amigos guitarristas, se curtiu o canal aqui, se inscreva um grande abraço para todo mundo, e até o próximo vídeo oi meus pessoal querido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar, e inscrever-se no canal, e compartilhar com seus amigos na cura também estará me ajudando muito, e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo, e inscreva-se no canal music for all, always ederim as 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri